Eu não quero nem saber, mulher Eu não quero nem saber, mulher Eu só quero é te beijar Eu só quero é te amar Sou louco por ti, mulher Eu não quero nem saber, mulher Eu não quero nem saber, mulher Eu só quero é te beijar Eu só quero é te amar Sou louco por ti, mulher Essa mulher só sabe me provocar Todos os dias que eu vejo ela passar Eu não aguento a pressão que ela me faz Eu saio correndo atrás O teu nome a chamar Essa mulher só soube me provocar Pensando nela um jeito então eu dei Mexeu comigo por isso fui te chamar Falei pra ela tudo o que pensei Você agora não vai mais me provocar Porque eu vou me casar É com você que eu casei Eu não quero nem saber, mulher Eu não quero nem saber, mulher Eu só quero é te beijar Eu só quero é te amar Sou louco, curto e mulher Eu não quero nem saber, mulher Eu não quero nem saber, mulher Eu só quero é te beijar Eu só quero é te amar Sou louco, curto e mulher Essa mulher só sabe me provocar Todos os dias que eu vejo ela passar Eu não aguento a pressão que ela me faz Eu saio correndo atrás O teu nome a chamar